Alô galera, hoje tem Resenha Pop, se liga aí, Geo Fernandes, o baterista do Rádio Taxi, com os amigos da Rock Memory e o projeto Friends of Mine, participação de Cássio Martim da Pro Estúdio. Não perca, hoje, Resenha Pop, oferecimento EAD Unicesumar e Top Down Informática. Resenha Pop, um produto Sabe Caxias. Sabe Caxias.